Lamentavelmente, o cenário artístico acaba de sofrer uma grande perda, o último adeus a esta atriz extraordinária, uma grande lenda da TV, infelizmente acabou nos deixando, quando já não está entre nós, fãs, familiares e admiradores ficam chocados após essa perda irreparável, vocês vão saber com todos os detalhes o que aconteceu, e muito mais, atriz muito querida se vai, mas antes peço que deixe o seu like para fortalecimento do canal, se inscrevam, ative o sino da notificação para não perder os próximos vídeos, pessoal e sem perca de tempo, vamos para a nossa primeira notícia, a nossa primeira notícia é sobre atriz Glória Pires, vocês gostam da atriz Glória Pires? Qual foi a novela que ela fez que vocês mais gostaram? Deixe o nome logo abaixo nos comentários e uma nota de 0 a 10 para ela, pois bem, eita, de acordo com o jornalista Daniel Nascimento, Glória Pires está sendo processada por uma antiga funcionária, isso porque a ex-cozinheira da atriz alega que trabalhava mais de 12 horas por dia e que sofreu um acidente no ambiente de trabalho, pessoal, essas informações são do portal terra.com.br. Durante o tempo que trabalhava para Glória Pires, a funcionária fraturou o punho. Em fevereiro de 2020, a gaveta do congelador caiu sobre o braço de Denise de Oliveira. Na ocasião, vale destacar, o motorista da ex-atriz da Globo a levou ao hospital e ela precisou ser afastada até setembro de 2021. No entanto, ao retornar ao trabalho, foi dispensada sem justa causa, o que contraria a lei. Além disso, olha aí, pessoal, a ex-cozinheira também afirmou que passava mais de 12 horas trabalhando por apenas 30 minutos de descanso. Desta maneira, seus advogados solicitaram uma indenização no valor de R$ 696 mil. Em fevereiro deste ano, porém, aconteceu uma audiência de conciliação em que a defesa de Glória Pires ofereceu R$ 35 mil. No entanto, Denise não aceitou a proposta e o processo segue na justiça. Pessoal, mas espera aí, trabalhava 12 horas, segundo ela, em mais de 12 horas, com apenas 30 minutos de descanso. Então, ela pediu indenização após se machucar e ficar um tempo afastada, retornar ao trabalho e ser mandada embora por justa causa, segundo informações do portal terra.com.br. Glória Pires mandou a ex-funcionária embora sem justa causa. Isso contraria a lei, porque depois que a pessoa volta, né, está fazendo tratamento, a pessoa tem que ficar por um certo período. E aí, pessoal, o que acharam da atitude de Glória Pires? Ah, a ex-funcionária não aceitou aí o valor de R$ 35 mil e agora segue na justiça aí. Nossa próxima notícia é sobre Glória Menezes. Vocês gostam da atriz considerada uma grande lenda da televisão brasileira? Pois bem, pessoal, aos 89 anos de idade, chega notícia envolvendo a atriz Glória Menezes. E que nota vocês dão para ela? Deixe para mim logo abaixo nos comentários. A sua participação é muito importante. Olha só. Mocita Fagundes, nora de Glória Menezes, acabou compartilhando um clique da atriz em suas redes sociais. Isso mesmo. Mas o que aconteceu, notícias do momento, é que a mocita acabou publicando uma foto do marido Tarcísio Filho com a mãe, Glória Menezes, aos 89 anos. A imagem é um precioso registro da atriz que anunciou a aposentadoria em 2016 após 57 anos de carreira. Afastada dos palcos e da vida pública, atriz atualmente mora no Rio de Janeiro. Abre aspas. Olha só o que diz. As pessoas me mandam muitos recados carinhosos para Glória. Eu entrego todos eles e falo para ela, do meu jeito pouco exagerado, o quanto ela é amada e admirada. Ela sorri e o riso dela enche uma casa. Gosto de vê-la feliz. Para mim isso basta. Fecha aspas. Escreveu a nora com carinho para Glória. A felicidade se mostra de forma muito simples. Felicidade se sente. Fecha aspas. Finalizou Mocita. Pessoal, sem sombra de dúvidas, Glória Menezes é uma grande lenda da televisão brasileira. Uma atriz consagrada de grandes sucessos. Quantas participações, quantos papéis em novelas de destaque fez Glória Menezes. Uma atriz de grande sucesso. Uma atriz maravilhosa. E muito querida por todos. Muito querida aqui no Brasil. Tem um talento imprescindível. Que nota vocês dão para Glória Menezes? E qual foi a novela que ela fez que vocês mais gostaram? Deixe para mim logo abaixo nos comentários a sua participação. Essa é muito bem-vinda. Desejamos muita saúde. Muita alegria para Glória Menezes. Infelizmente, pessoal, devido à pandemia, o consagrado ator Tarceso Meire acabou nos deixando a posse contrair. Esse vírus tirou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Vamos para a nossa terceira e última notícia. Infelizmente, a triste notícia pegou todos de surpresa. Desde que 2024 começou, fomos surpreendidos com muitas perdas de grandes nomes aqui do cenário artístico brasileiro. Perdemos atores, atrizes consagradas, cantores, cantoras, deixando um grande buraco, né, pessoal? No cenário artístico brasileiro e mundial. Artistas queridos e renomados. Desta vez, não foi diferente. Acabamos de perder uma renomada e querida atriz, conhecida sobretudo pelos seus numerosos papéis no teatro e na televisão. Também alternados com esporádicas, mas significativas, aparições televisivas em comédias e dramas. Perdemos uma querida atriz. Ela nasceu em 1945 e formou-se em 1968 na Academia de Artes Dramáticas Silvio de Marco. Pessoal, atriz Paola Gassman, protagonista do teatro italiano durante décadas, morreu aos 78 anos de idade em Roma. Acabou informando a sua família. Conhecida sobretudo pelos seus numerosos papéis, né? A querida e consagrada atriz teve vários sucessos na televisão e iniciou a carreira em 1945 e formou-se em 1968 na Academia de Artes Dramáticas Silvio de Amico. Então, pessoal, como é a tristeza que trazemos para vocês, era uma atriz italiana de muito sucesso que infelizmente acabou falecendo não tendo as causas da morte revelada. Que Deus venha confortar os corações de amigos e familiares de difância por essa triste perda. Obrigado. 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 Obrigado.